Essa mulher de 43 anos diz ser uma das mais de 300 vítimas de João de Deus e fala da triste experiência que viveu quando tinha 19 anos. É muito estranho você estar ali e não ter domínio sobre a situação, sobre você ali fisicamente. A gente tinha uma fé, uma crença tão grande e do nada foi tudo por água abaixo, desmorona, a sua fé vai embora. O Ministério Público de Goiás ofereceu mais uma denúncia contra o médium por crime sexual. É a décima terceira que reúne relatos de mulheres que teriam sido violentadas pelo médium entre 1999 e 2018. A maioria diz que o fato ocorreu na casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, onde buscaram atendimento espiritual. Sobre essa nova denúncia, em nota, a defesa disse que se trata de mais uma estratégia do MP, que vem fazendo do processo judicial um verdadeiro espetáculo público. Ressalta que a nova denúncia ocorre exatamente na data em que João completa dois anos de prisão e que a instituição se utiliza disso para aumentar o sentimento de ódio contra o líder espiritual. Por fim, sustenta a inocência e afirma que vai comprovar isso. Por causa da pandemia, João de Deus está em prisão domiciliar desde março por pertencer ao grupo de risco para o novo coronavírus. No último dia 4 de dezembro, ele passou por uma cirurgia e segue internado aqui em Brasília, se recuperando. Em duas das 13 denúncias oferecidas contra ele, houve condenação. Uma delas, a 19 anos e 4 meses de reclusão por violação sexual mediante fraude. Na outra, por quatro anos de reclusão por posse de arma de fogo. Além dos crimes sexuais, o médium responde por assassinatos, venda de drogas, tráfico de minério, lavagem de dinheiro, curanderismo e charlatanismo. O caso João de Deus veio à tona em 2018, quando dezenas de mulheres decidiram denunciá-lo. O caso João de Deus veio à tona em 2018, quando dezenas de mulheres decidiram denunciá-lo. O caso João de Deus. O que é isso?